e pessoal acabei de pegar uma lista de cupom de desconto da Amazon atualizado tô aqui nessa lista de cupom da Amazon tá eu vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado mas não clica no link ainda tá pessoal porque além dos cupom de desconto Amazon que eu vou te mostrar esse vídeo eu também vou te mostrar logo mais alguns cupom de desconto de loja bônus e eu também vou deixar para você no link da descrição do vídeo os grupos do WhatsApp e do Telegram tá do cupom 99 que é esse site aqui de cupom de desconto também tem grupos você pode entrar nesses grupos e pegar acesso diariamente ao monte de cupom de desconto além da Amazon inclusive cupons vamos agora para Black Friday você vai conseguir um monte de desconto monte de oferta um monte de cupons tá valendo muito a pena Ok então eu estou aqui no site do cupom 99 que é um site de cupom de desconto ofertas e promoções parceiro da Amazon tá você consegue aqui links para pegar ofertas é que dão desconto na Amazon também links para pegar cupom de desconto Amazon tá tem esse link aqui ó até 40 por cento de desconto em notebooks por exemplo você clica em ativar oferta você é redirecionado para o site oficial da Amazon para apenas notebooks na promoção tá os melhores preços em relação aos cupons você clica aqui ó Amazon até cinquenta por cento pegue seu cupom de desconto Amazon clica em ativar oferta você redirecionado para loja de cupons da Amazon e aqui você consegue escolher produtos que sejam do seu interesse você pega um cupom ó eu vou pegar um cupom aqui ó um cupom para várias categorias de produto pegar o cupom aqui ó para uma caixa de som Bluetooth então clico em destacar cupom aqui ó cupom destacado eu clico no produto clico no produto novamente compro ele vou comprar o cupom aplicado já apareceu ali ó deixa eu voltar aqui para mostrar para você ó aparece essa mensagem o cupom é cinco por cento aplicado ao produto então cupom já está aplicado no automático ao produto aí quando eu finalizar a compra aqui galera ó deixa selecionado usar saldo promocional esse é o desconto do cupom tá eu vou pagar pelo pique só usar essa forma de pagamento e aqui galera já vem o descontinho do cupom ó promoção aplicada menos oito com cinquenta é o desconto que o cupom deu para mim tá então eu vou deixar o link galera é dessa lista de cupom Amazon atualizado para você que é atualizado todos os meses na descrição do vídeo no link do comentário fixado no link do comentário fixado também deixei aqui para você o link de cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da casa Bahia Americanas Electrolux e Brastemp ok bom 99 tem parceria com essas lojas também aliás hoje cupom 99 já tem parceria com quase mil lojas da internet então você consegue vários cupons além da Amazon então todos todos os links que você está buscando descrição e comentário fixado Ok espero que esse vídeo tenha te ajudado deixa o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu e tamo Ju